Depois, compulsão alimentar. Batata frita, chocolate, pizza, leite condensado, salgadinho. Atividade física reduz a ansiedade. Quer outras informações úteis? A gente se vê daqui a pouco, depois do Mais Você. Oi, bom dia. Primeiro de fevereiro de 92, entrava no ar a TV Tribuna. São 20 anos contando a história da Baixada Santista e do Vale do Ribeira. Bom dia, Tatiana Jorge. Onde você está? Oi, Janaína. Bom dia. Olha, a gente está aqui no Morro do Votorua, em São Vicente, bem pertinho de uma torre de transmissão. É assim que o sinal da TV Tribuna chega a mais de 2 milhões de pessoas em 27 cidades, toda a Baixada Santista e também o Vale do Ribeira. E essa turma toda pode acompanhar dois telejornais diários, também quatro programas regionais, fora os boletins, que entram durante a programação. E a gente não mostra só o que acontece aqui, não. A gente mostra as histórias das pessoas daqui, em outros países. São grandes eventos esportivos, também histórias que merecem ser contadas, tudo para que você continue bem informado sobre tudo aqui na nossa região. Então, parabéns à TV Tribuna. E olha, ao longo desses 20 anos, muita coisa mudou, viu? Primeiro de fevereiro de 1992. Entra no ar a mais nova afiliada da Rede Globo. Agora são 82. A TV Tribuna de Santos vai cobrir a Baixada Santista e o litoral sul de São Paulo. Entrava no ar a TV Tribuna. O grande desafio do fundador, Roberto Mário Santini, era fazer uma programação regional com os padrões de qualidade da Rede Globo. Sob o comando do primeiro editor regional, Carlos Manente, o jornalismo da TV Tribuna fez a cobertura da eleição de 92. Nesse mesmo ano, começou o Tribuna Comunidade, que discutia os principais assuntos da região. Em 94, entrava no ar o primeiro jornal. Jornal da Tribuna. Boa noite. Denúncia. O deputado Coiú Irra acha que os ovos... Eu sou vivo! Quatro horas depois, o pescador foi salvo. No começo da noite, olha só, o incêndio já podia ser visto... Um ano depois, o esporte da região ganhou destaque. Em 96, mais dois programas. Revista da Praia, com Cristina Guedes, e o Corpo em Ação. Em 2000, os telespectadores da região puderam viajar para várias partes do mundo. O Rota do Sol entrava no ar. Há seis anos, especialistas mostram como viver bem. 20 anos contando a história da Baixada Santista e Vale do Ribeira. E também ultrapassando os limites regionais, com a cobertura de grandes eventos esportivos e de interesse da região. Um estádio olímpico com capacidade para mais de 60 mil pessoas foi pequeno para tanta gente. O jeito foi acompanhar a partida aqui numa das principais avenidas de Berlim, que recebeu mais de 10 telões. Mesmo assim, foi preciso ficar espremido. Afinal, o mundo queria assistir a este jogo e veio para cá. E em março de 2009, a TV Tribuna registrou um novo marco em sua história. Foi a primeira emissora da região a iniciar a transmissão digital. A TV Tribuna, afiliada da Rede Globo na Baixada Santista e no Vale do Ribeira, começou hoje a transmitir o sinal digital de alta definição para as cidades de Santos e São Vicente. Participaram da cerimônia na sede da emissora paulista o diretor-presidente da TV Tribuna, Roberto Clemente Santini, o governador de São Paulo, José Serra, o diretor-geral da TV Globo, Otávio Floresbal, e o ministro das Comunicações, Hélio Costa. É 20 anos de TV Tribuna e muita gente já se acostumou, desde cedo, acompanhar a nossa programação, não é mesmo? Vamos falar hoje, bom dia. Oi, Janaína, bom dia, bom dia a todos. Pois é, muita gente tem essa mania, né, de acordar, ligar a televisão e aí tomar café da manhã assistindo a programação da TV Tribuna. Nós viemos até o centro de Santos, num bar tradicional daqui da cidade, o Café Carioca, para ver se isso realmente acontece por aqui. E olha só o que a gente encontrou, Janaína, a televisão ligada na TV Tribuna. Olha só. E não é porque a gente está aqui não, viu? Porque o seu Antônio, que é o dono daqui do Café Carioca, me disse que isso acontece todos os dias. Vamos conversar com ele, ele está aqui bem atrás do balcão. Tudo bem, seu Antônio? Bom dia, bom dia. Olha, o Café Carioca, ele existe há 72 anos, o seu Antônio está aqui há 35, né, seu Antônio? Acompanhou o nascimento da TV Tribuna mesmo? Como é que foi isso para você? Acompanhamos. Eu acho um marco muito interessante na história de Santos, né? Porque ela divulga as coisas interessantes da cidade, da Baixada. Ela faz parte do nosso diário mesmo, né? E aqui, televisão sempre na TV Tribuna mesmo? Sempre, 90%, pelo menos. Todos os dias é TV Tribuna, o dia todo. E aqui, todo mundo, então, assiste as reportagens da TV Tribuna? Virou notícia isso aqui também? Sempre virou notícia. O pessoal vem tomar café e faz questão que a televisão esteja ligada. Principalmente na TV Tribuna, né? Tá certo, seu Antônio, obrigada. Posso conversar aqui com o pessoal? Posso? Vou chegar aqui nesse cantinho. Olha o Sebastião. Sebastião, vem cá conversar comigo. O Sebastião tá fugindo, ele fica aqui, viu? Fazendo pãozinho aqui do café. Tá há mais de 30 anos já nesse trabalho, né, Sebastião? Fica escondidinho, mas consegue assistir a TV? Consegue assistir. Muito bem. E aqui, acontece de, às vezes, alguma notícia da TV Tribuna chamar atenção? E todo mundo parar de tomar café ou parar de comer alguma coisa para assistir? Acontece isso? Sim. Quando tem o jogo do Santos, piorou. Aí todo mundo quer assistir. Notícia do Santos aqui? É, não para. Agora, Janaína, o Sebastião, ele preparou um presente para a TV Tribuna, sabia? Uma surpresa, ninguém sabia disso, nem eu quando cheguei aqui sabia. Tem um sanduíche agora aqui no Café Carioca com o nome de TV Tribuna, acredita nisso? Vamos conhecer como é que é esse sanduíche, Sebastião? Me fala o que tem nesse sanduíche. Carne seca, assaladinha, queijo branco com orégano, vai no pão, acompanhado com azeitinho. É, prepara então para a gente, Sebastião. Aqui o pão, colocando então o queijinho branco, carne seca. Olha, ele preparou aqui esse sanduíche especial, viu? Diz que de agora em diante, se alguém chegar aqui então no Cafézinho do Janaína e falar olha, eu quero o sanduíche da TV Tribuna, vai levar esse sanduíche aqui, que vai ser feito na chapa, é isso? Na chapa. Tá certo. Então, Sebastião, muito obrigada, viu? Gente, já sei que vai ficar bem gostoso, eu vou sentar aqui agora no Cafézinho, porque eu conheci o Cláudio, que trabalha aqui do lado, e vem sempre aqui tomar café para assistir TV Tribuna, é isso? Sempre, eu procuro me atualizar vendo a televisão e comprando o Jornal da Tribuna também, né? Tá certo, então Cláudio, obrigada, vou deixar aqui você tomando café e vou tomar também meu cafezinho, Janaína. Adorei a dica do seu Sebastião, obrigada Paula, parabéns à TV Tribuna, parabéns a você telespectador que nos acompanha todos os dias. Bom, promotores do GAECO fecharam cinco casas de bingo ontem à tarde em Santos. E no Jornal da Tribuna, primeira edição, um jornal especial sobre os 20 anos da TV Tribuna. Não perca! A gente se vê logo mais no Tribuna Notícias. Um bom dia pra você. Bom dia São Paulo, oferecimento Personal Bus, menor caminho entre Santos e os aeroportos de São Paulo. E no Jornal da Tribuna Notícias.